Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao Dead by Daylight para mais uma gameplay aqui com a nossa porca The Pig do filme do Digso, Jogos Mortais. Vamos lá, no modo furtivo aqui, ver se a gente encontra alguém para executar, para torturar, para pendurar no gancho e sacrificar. Vamos lá, o único ruim que eu acho de andar nesse modo aqui é que a gente enxerga tudo muito do chão, fica difícil enxergar. Olha aqui tem gente, hein? Opa, olha aí, devia estar dentro do armário, resolveu sair, atrás dele, hein? Eita, muito rápido, beleza, começar assim é bom, armadilha de urso reversa, quebrar palha primeiro com toda a calma do mundo, e já tem um ganchinho ali para ele, vamos lá, um gancho bem ali, bom que a gente nem perde muito tempo, já vai para o gancho aqui, uma vez para ele, para o Dwight, já estouraram o gerador ali, vamos para lá, sem perder tempo, hein? Opa, barulho de perseguição é porque eu passei pertinho de alguém, aí passou aqui, quebrar esse gerador aqui, não vi ninguém, voltar no modo de espreita, vamos indo para lá então, né? Aí, iniciou outra perseguição, tem gente aqui perto. Vamos quebrar o gerador, já que não encontrei o dono, quem estava fazendo esse gerador aí, não achei, vamos quebrar. Modo de espreita de novo, vai se te dar sorte de pegar alguém de surpresa. Opa! Tem gente aqui dentro dessa estrutura, como é que entra aí, cara? Cadê a entrada disso? Olha aí, tem duas pessoas aqui, uma procurando na caixa do digsol, olha ali, e a outra está fazendo o gerador, onde é que está a entrada disso? Só pela escada, hein? Vamos embora então. Olha aí, o que estava fazendo o gerador, vamos atrás dela, Esbarrou no tronco, perdeu tempo, estou chegando, estou chegando, estou chegando, uh, toma! Armadilha do digsol na cabeça, com os comprimentos do senhor digsol. Pendurar aqui no gancho. Já fizeram dois geradores, ainda tem que ficar de olho nisso. Aquele outro que eu tinha posto a armadilha e já tirou a armadilha da cara dele, já acertou. Opa! Passou aqui, correu, desceu. Olha aí! Olha só, rapaz! Vamos atrás dele. Esse a gente já pegou uma vez, já vai ser a segunda. Vamos para o joguinho de gato e rato aqui. Quebrar logo isso e acabar com isso, vamos para cima. Bora, bora, bora! Corre que eu estou indo, hein? Estou chegando! Armadilha de novo. Ele teve a trabalheira de tirar essa armadilha e já está com ela de novo na cabeça. Beleza! E o gancho já é aqui, hein? Estou com sorte nessa partida também. Ótimo! Quebrar esse gerador. Vamos aqui nessa caixa, porque ela pode estar tentando retirar a armadilha da cara dela. Aqui, olha! Olha aí! Toma! Pronto! Já caiu! Nossa! Assim é muito bom! Tenho dois com a armadilha na cabeça. Pendurada ali. Está aí! Está aí! No gancho... Vamos procurar o outro. O outro vai tentar tirar a armadilha. Vamos procurar a armadilha e vai tentar tirar a armadilha. Vamos procurar os geradores. Vamos procurar a armadilha. Vamos procurar a armadilha. Mas tem dois que ainda continuam com a armadilha na cara É só monitorar essas caixas do digsor aí Essas branquinhas Que eles vão ter que vir nelas Olha aí Tá aqui em cima da pedra Deixa eu ver se ele pula Não pulou Tá no meio do capim, acho que eu não vou ver isso Eu vi sim, ó Errei Pronto Tá furado Atrás dele, hein Esse aí é a última dele, já é a terceira Pronto Esse aí vai morrer agora Menos um Sempre bom isso Gancho nele Tem ali, ela tá procurando ali naquela caixa ali do digsor Só que ela tá errando os testes de perícia e tá fazendo barulho A risadinha Ela errou Vamos atrás dela, hein Ela tá aqui Tem que tá aqui perto Aí Já levou Vamos atrás Essa daí Se a gente pegar É a segunda dela Ainda não vai morrer Vamos atrás Tá aqui na janela Nossa Ela tava me esperando Foi muito fácil Porão? Vai pro porão Ah lá Já morreu também Então Menos dois Ficou pronto ali um gerador Olha aí a silhueta Tem um perk que mostra Por três segundos Quem tá em volta do gerador Que ficou pronto Outro gerador aqui sendo feito Como só faltam dois geradores É bom não descuidar com eles Passou alguém correndo aqui É aquele que a gente tava monitorando Nia 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 Vamos atrás dela E já caiu Armadilha nela Também Vamos pendurar Acabei de meio distante Preocupante Mas vamos lá Pronto É a primeira vez Que essa vai pro gancho E tem um cara aqui Que eu ainda não vi A cara dele Ele não apareceu Pra mim ainda Não sei nem como é Que ele é Quem é o personagem dele Já salvou ela lá Vamos atrás Vamos atrás Tá aqui dentro Olha aí Beleza Tá na mira Errei esse Não era pra ter errado Olha aí Complicou já as coisas Se eu tivesse acertado Ela já tava no chão Agora olha só O que me rendeu Perseguição desnecessária Mas vamos lá Cara ela tava na ponta Da faca Pulou pra cá Peguei Ah agora foi legal Usei só o som Sabia que ela ia fazer isso Essa aí vai Acho que agora ela morre Não é a segunda dela Ela não vai morrer ainda Quebrar o gerador Bom que isso vai gerando ponto Pra gente Só falta um gerador Ficar pronto Olha aí a situação Vamos subir aqui E olhar aqui de cima Ver se a gente vê ele se mexendo Seria bom matar ele Pegar ele Antes que ela morra Pra não abrir a escotilha Ninguém passando ali No horizonte Nada Salvou ela Vamos lá Ah ela saiu Pra esse lado Beleza Pronto Essa aí já era Deixa eu ver se eu acho ele Ele deve tá aqui perto Não é possível Eu quero Tombar ele Antes de colocar ela no gancho Pra evitar A abertura da escotilha Pelo jeito Não vou achar ele Esse cara se esconde muito bem Ainda não vi esse jogador A partida inteira O cara sabe se esconder Essa tá morta Já garantimos aí Três abates Tá bom Agora vamos ver se a gente Acha a escotilha Antes dele Seria muito importante Achar essa escotilha Antes que ele ache Que a gente pode ficar Em cima dela Tomando conta Tá bom Tchau 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 Cadê? Olha o barulho Tá aqui Tá aqui Achamos Beleza Agora é só ficar em cima E agora E agora é aquele jogo De nervos Ele vai achar Essa escotilha Pelo som Aí ele vai ver Que eu tô em cima dela E aí Ele vai ter que Entrar nela E eu vou ter a chance De pegar ele no ar Quando ele der o pulinho E aí é uma situação Sempre tensa Normalmente demora muito Porque Quem tem mais paciência Então eu vou acelerar o tempo Até O desfecho Estamos acompanhando aqui Em velocidade De dez vezes Porque foi demorada Essa parte Olha Ele apareceu Ficou rodando Colado em mim Eu não podia dar o golpe Porque se eu dou o golpe Ele pula Para dentro da escotilha Até eu poder dar Um segundo golpe Então não dá tempo Então Eu não podia bater nele Eu tenho que esperar Ele dar o pulinho Para pegar ele no ar Então ficou nessa Esse jogo de nervos Aqui Até que ele tomou A decisão certa Que é fazer Esse último gerador Olha aqui de novo Tentando entrar Não deixo Me provocou Me chamou Apontou Eu não saí De cima Da escotilha Até que ele realmente Foi tomar a decisão Correta Que é Fazer o gerador Olha lá Errou o gerador Lá De propósito Para eu ir lá Só que eu não saí De cima da escotilha Ele apareceu aqui De novo E aí ele Fez o gerador E energizou Os portões Aí eu Eu tenho um perk Que me mostra Que gerador Onde é que ele estava Eu vim na direção E eu tenho uma surpresa Na manga Que é o Ninguém escapar da morte Um golpe Eu derrubo E lá vai Ele correndo Para a escotilha E eu peguei ele No caminho Botei a máscara ainda Só para fazer Mais ponto Pendurei no gancho E GG Ele ficou muito Pau da vida Me xingou Sem motivo Sem motivo Nenhum Só por não saber Perder Mesmo Ainda ficou Levando umas facadas Só de provocação GG Perfeita partida Espero que tenham gostado Deixe um like Um abraço E até a próxima Com a porca Valeu Valeu Tchau